Você meu amigo de fé Meu irmão camarada Amigo de tantos caminhos E tantas jornadas Cabeça de homem Mas o coração de menino Aquele que está do meu lado Em qualquer caminhada Me lembro de todas as lutas Meu bom companheiro Você tantas vezes provou Que é um grande guerreiro O seu coração É uma casa de portas abertas Amigo, você é o mais certo Das horas incertas As vezes em certos momentos difíceis da vida Em que precisamos de alguém Pra ajudar na saída A sua palavra de força, de fé e de carinho Me dá a certeza de que eu nunca estive sozinho Você meu amigo de fé Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que você é meu amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo Não preciso nem dizer Tudo isso que eu lhe digo Mas é muito bom saber Mas é muito bom saber Que eu tenho um grande amigo